A partida válida pelo Campeonato São Judas de Futebol Amador era transmitida por torcedores pelas redes sociais. A confusão começa logo após a marcação de um pênalti. O jogador de 25 anos não teria aceitado a penalidade e passa a discutir com o árbitro de 47 anos. Na sequência, o atleta tenta acertar um chute nele. Os outros jogadores separam a discussão, mas o juiz parte para cima do jovem com chutes e socos. Depois de algum tempo, a confusão parecia ter sido controlada, mas o filho do árbitro de 14 anos entra no campo e entrega uma faca para o pai. O juiz, então, vai novamente para cima do jogador e o acerta com diversos golpes. Note que o adolescente também passa a agredir a vítima com chutes e socos. As pessoas que assistem a partida se desesperam, enquanto os suspeitos fogem.